E aí galera, tudo beleza? Galera, vamos continuar aqui com esse próximo processo, tá? Dessa vez a gente vai fazer a lâmina e os outros detalhes que ficaram faltando, tá? Então, vamos que vamos. Olha, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou começar com uma box, tá? A box, ela sempre vai ter essa divisão 2x2x2, pelo menos nesse exemplo aqui, ela vai ter isso, tá? Então, vou mudar ela aqui de cor, vou deixar aqui ela ajustar a altura dela, tá bom? Então, o idf, aqui tá ok, e o len eu vou deixar em 5, 5, será que é bom? 3, 5, vamos deixar 5 por enquanto e ver no que dá. Olha só, eu vou converter isso em editable poly, Em modo ponto, eu vou ajustar aqui, ó, de uma rotacionada Ajusta pra cá, ajusta pra cá Olha só Mesma coisa Lembrando o seguinte, que esse ponto do centro aqui, ó, ele vai separar a parte laranja da lâmina Da parte de metal frio, né? Da parte de só metal, tá? Então, aqui, ó, eu vou conseguir colocar outros... Outras linhas, né? Ó, galera, isso aqui, eu não quero ficar repetindo toda hora, ó Mas, ó, seleciona, Alt-R, connect, tá? Pra não ter que ficar repetindo isso o tempo todo, beleza? Muito bom que vocês têm essa informação já na cabeça Olha só Legal Posso selecionar tudo aqui, ó Alt-R, connect, botar uma em cada Que aí eu já vim, ó, só ajustando agora Então, isso aí é eficiente pra caramba Porque você tá modelando Tipo, não usa tempo Legal Ó, no centro também A gente tem que fazer aqui São poucas alterações, não são muitas E eu vou colocar uma Aqui Que vai, ó É... Vou, inclusive, ó Pegar aqui, ó Que eu boto um pouquinho pra frente aqui no slide, ó Ó Que vai separar mesmo o fio, né? O fiozão mesmo da lâmina Acho que vale a pena a gente Separar esse fio aqui Tá? E depois que eu faço isso Vou pegar aqui, ó Esses pontos Daqui, ó Colapse Seleciona Colapse Seleciona Colapse Show? Rapaz, olha isso aqui, cara Tem que desfazer tudo Muita atenção Quando você estiver fazendo as coisas Tá? Muita atenção Pra Não acontecer De Às vezes você passa direto Não vê Você vai ver isso lá na frente Tá? Outra maneira que você tem, ó É de selecionar as linhas E dar o colapse Dá no mesmo Tá? E aqui, galera A gente, ó Vai ter esse fio aqui Se A gente vai achando muito grosso Ó, de novo Ó lá Se Estiver achando muito grosso Poderia fazer o seguinte Ó F de front É L de left Tá? Clica e arrasta aqui Com ctrl Clica e arrasta aqui Segura Alt Ó Ele não vai deixar eu diminuir Mas eu posso segurar aqui, ó Ctrl Clica nos vértices E, ó Diminu um pouco Eu acho que é o suficiente Tá? É Pra fazer esse buraquinho Eu vou pegar aqui um cilindro Esse cilindro Eu vou deixar ele de Oito lados Tá? Oito lados E aqui eu vou fazer o seguinte Olha só Selecionar aqui Eu posso pegar O cuts O cuts Cuts, cuts, cuts Ó Botão direito Botão direito Botão direito de novo E aqui a gente vai Ajustar Ó Tá direitinho O que a gente não pode É ter faces O mais De quatro lados Então a gente vai ter que resolver isso aqui De alguma maneira De alguma maneira Tá? Eu posso conectar esse Com esse aqui, ó Ó Vem aqui Dá um Connect Esse com esse Dá um Connect Sem problema Tá? Eu posso excluir o cilindro Eu posso excluir o cilindro agora Galera Fazer o seguinte Eu vou preferir fazer o seguinte, ó Eu vou selecionar aqui E aqui Ó Pra não deixar Essas Essas Emendas Tão grandes Tá? Então, ó Vai vir daqui pra cá Daqui pra cá Tá? Então isso aqui vai Me ajudar A não ter faces Muito esticadas Essa Eu conecto aqui Eu posso selecionar ela A parte de trás, ó É, não tem Eu só fiz de um lado Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó Tirar do Alt X Apertar L E o que eu sempre costumo fazer, ó Teleto um lado Vem na simetria Flip Ó Depois disso Converte de Table Poly Seleciona aqui Seleciona aqui Bridge Ó lá Bridge Eu posso até pegar aqui, ó Dar uma arredondada a mais Pra mim ficou show Né? Bota T de topo Encaixar aqui Se eu quiser explicar Por que que isso aqui é muito grosso Se tiver muito grosso Posso Tentar aplicar um FFD Dois por dois Abrir o Control Points E afinar um pouco Ó A mesma coisa Eu acredito que não tem problema Se eu fizer isso Como eu falei desde o começo, ó Nada me diz que isso Não é assim Tá? E vai deixar minha peça Um pouco imascrível Ó Esses detalhes daqui Né? São Detalhes muito pequenos Detalhes muito ínfimos mesmo Tá? Esse parafuso Eu já posso deixar ele aqui Que basicamente é um cilindro de Seis lados Tá? Então eu posso pegar aqui, ó Cilindro Auto Grid Ó Boto ele aqui, ó Seis lados Posso aumentar Na verdade, né? Eu posso Dar o Alt X aqui Ó É isso Por enquanto É só a blocagem Não preciso dessas Geometrias De altura Ó Vou dar o Hide Tenho essa opçãozinha aqui, ó Tem essa ferramenta Essa Essa forma Que eu preciso fazer também Esse aqui, cara Nada mais é do que uma box, tá? Não vou utilizar A escala, não Ó É 10, né? Que a gente tá utilizando Normalmente Vou converter de termo pole Seleciona Pegou Posso pegar Aqui, ó Vou selecionar Essa linha E essa Segura o ponto, ó Pra selecionar os pontos Diminui um pouco Ou na verdade Eu podia simplesmente Pegar aqui, ó Diminui um pouco Ó É isso, cara Não tem muito E se fazer Se fazer não O que eu posso fazer aqui, ó Selecionar as linhas E dar um chanfro Quad Assim, ó Isso vai me dar um problema Na hora de fazer o mapeamento De fazer o mapeamento De fazer o mapeamento V Aí, show Isso aqui vai ser mais ou menos A mesma coisa Essa parte aqui, ó De trás Ser basicamente a mesma coisa Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou selecionar Isso aqui, ó Vou dar um Detach Olha só Detach Como clone Tá E aí eu vou esconder Essa daqui, ó Hide Selection Podia ter pego mais uma, né Detach Como clone Hide Selection Vamos Vou diminuir aqui um pouco Da visibilidade Ó Acho que não preciso fazer Muita coisa além disso, não Na verdade, ó Ele tem essa Ele tem essa curva ali, né Eu posso fazer Do mesmo jeito Que eu já fiz As restantes Vou pegar um cilindro aqui Opa Cilindro Ó Talvez Talvez Botar ele de oito lados Ó Deixar aqui Vou fazer o seguinte Vou excluir ele aqui, ó De um lado Botar Um conecte aqui Esse conecte Vou dar um slide Nele aqui, ó E outro slide Aqui Pelo menos pra delimitar Aqui, ó Aqui, ó Mais embaixo Ó Ó Vou colocando as linhas que eu preciso aqui Pra poder deformar isso Ou então Se eu não quiser botar as linhas Eu posso simplesmente Vim aqui com o cut Ó Botar aqui 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 Botão direito duas vezes Pra sair da ferramenta Eu posso, inclusive, ó Deletar E só corrigir os problemas de Ó Não tenho problemas Em ter triângulos Se a minha peça Não vai dobrar Não vai deformar Né Então aqui, ó Já resolvo Muito problema Ó Posso conectar essa com essa Conecte Conecte Ó lá Vou selecionar Essas linhas Aqui Ó Falta eu pegar Posso pegar Essas aqui também Segurar o shift Botar pra dentro E eu só vou precisar Me preocupar Em soldar Os pontos Aqui, ó Ó Eu tô pegando a ferramenta De escala aqui, ó Pra Ajustar elas Então, olha só Dá o hide and select Aqui, ó Olha só Elas estavam meio tortas, né? No Y Alinhou tudinho Posso alinhar aqui também, ó Na verdade Elas são tortinhas Aqui na frente Então não vou Ajeitar não Só nessa área aqui mesmo Ó Vou voltar com a visibilidade As propriedades Visibilidade full Dá simetria Z Flip É sem flip É pro outro lado Aqui eu posso dar um bridge Aqui, ó Posso converter De table poly High all Aumento Tiquinho Mudar de cor Aqui também Aumentar bem De leve Show de bola Posso pegar isso aqui Vamos esconder Aqui, ó Hide selection Dela tá esse É Esse aqui é de oito lados Ah, nossa São seis lados Viajei na maionese Só que ele tá Rotacionado aqui, ó Trinta graus É sobre isso Unhide all Trinta graus É, rapaziada, é isso aqui Bonito, tá interessante Tá envolvente Tem essa outra Essa outra Essa outra peça aqui Que Eu consigo identificar que ela é um pouco curva No final dela Então Faremos Pegou aqui Box Colocar ela com 10 Que a gente tá colocando a altura A altura Vai ser o Length 10 O restante É indiferente Posiciona Posiciona Ela chega perto mesmo da esfera Da esfera aqui Vou ver Tem edit table poly Seleciono aqui Puxo Vou mudar de cor Isso aqui Eu vou diminuir E essas linhas Opa Essas linhas Eu vou dar um chamfer De um só mesmo Porque realmente Eu acredito Que ele seja Arredondado Tá Acredito real nisso Então Daqui pra cá Connect Connect Daqui pra cá Connect Fechou os quatro lados Fechou os quatro lados Fechar aqui também Pronto Chega Pega essa face Daqui Diminui Um pouco Olhando a imagem Ela fica bem aqui Embaixo mesmo Pega isso aqui Posso botar uma linha Aqui no meio Fazer ela ir além Tá Blocagem Ok Galera Na próxima etapa Na próxima etapa Eu vou fazer Essa caveirinha aqui Tá Fazer essa caveirinha aqui E o restante Do 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 cabo Beleza Galera Espero que vocês tenham gostado Tá Tá ficando bem interessante Tá tomando forma Apesar de ainda não tá bonito Ainda não tá atrativo Ainda não tá envolvente Tá tomando forma Tá E A gente vai continuar isso aí Na próxima No próximo vídeo Beleza Beijos e abraços E até a próxima Fui